Bom, então a nossa responsabilidade é muito grande. Olha aqui, vamos lá. Rastreio visual, escalinhamento visual, reflexividade. Não vou explicar essas coisas, mas eles são para requisitos desenvolvimentais para aprendizagem. Não tem como você aprender outras coisas sem saber isso. Aí tem uma discussão que eu acho importante. Eu que tenho que fazer isso, eu terapeuta. No meu atendimento, você parece uma pedagógica. É uma coisa que ela não sabe, e ela tem que saber. Então é meu papel como professor, como educador, ensinar. Não é papel de terapia. A terapia pode contribuir com um monte de coisa específica, mas isso não. Você ensina comigo. Então, nós temos que entender que o ensino, a parte pedagógica, não é acadêmico. Se confunde com parte acadêmica. O acadêmico é uma coisa. E quando você está ensinando ciranda para as crianças, você não está ensinando só acadêmico. Você está ensinando a ela comportamento de grupo, cooperação. Você está ensinando para ela coordenação motora. Uma série de coisas que não é acadêmico. Então, por que para essa criança que tem dificuldades diferentes, eu não posso ensinar também? Então, ali são alguns exemplos. Só que, infelizmente, esses exemplos a gente não vê na faculdade. A gente não vê na maioria das pós-graduações também. Aqui são outras coisas. E eu vou falar desses três, coisas que eu acho muito importantes. Contato visual, sentado e esperado. Gente, tem escolas que não ficam sentadas? Você lembra daquela aula da graduação? Como ensinar o menino a sentar? Não, não é? Pós-graduação e educação especial. Essa tem que ter. Com certeza tem. Ou não tem? Como que pode não ter? Isso é um problema gigantesco. Você tem isso em poucos lugares, se é que tem em algum lugar. E são mais os programas de análise do comportamento. E é uma coisa imprescindível. Imprescindível. Sentar, esperar e atender a instrução. Se eu não tenho isso, está boa a escola. Então, o moleque fica girando a sala o dia inteiro. Como que o menino fica girando a sala o dia inteiro e vai aprender os conteúdos escolares? Se a gente não sabe o básico do básico do básico do básico do básico ensinar o menino a sentar, o que a gente vai discutir mais? Eu gosto quando eu falo com as pessoas incomodadas, porque a minha fala é muito provocativa. Então, quando eu vejo todo mundo assim, parece que está com pulga, assim, eu acho que está legal. Agora, se for pulga, eu fico um pouco mais para cá. Vamos lá, vou dar alguns exemplos para vocês de alguns protocolos de avaliação, tá? Bom, creche, criança pequenininha, acabou de chegar na creche, ported. Inventar o ported operacionalizado para bebês. Vai comparar a criança, os comportamentos que ela apresenta, com os marcos de desenvolvimento esperado para os bebês. Então, tem certas coisas que a criança precisa apresentar, e aí ele vai avaliar se ela apresenta ou se ela não apresenta. E se ela apresentar, eu acho muito importante isso, pessoal. Você intervém, você ensina, mesmo se aquilo não for autismo. Se é autismo ou não é autismo, é irrelevante. A criança não brinca com outras crianças. É autismo ou não é? Não sei, não importa. Brincar é importante para a nossa espécie, para o desenvolvimento da nossa espécie. Se ele não brincar, ele vai ter prejuízos graves. Não é pequenos prejuízos, é prejuízos graves. Então, eu preciso ensiná-la a brincar. Mas se ela for autismo, eu preciso ensiná-la a brincar. Se ela não for, eu preciso ensiná-la a brincar. Não faz diferença a forma. O diagnóstico não faz diferença. Não faz diferença em indivíduo. Então, é a partir da forma que o indivíduo aprende que eu organizo isso e não o diagnóstico. O diagnóstico não nos serve. O diagnóstico, essa ideia de que o diagnóstico com esse diagnóstico que passou isso e com esse diagnóstico que passou aquilo, que é o que a gente chamava, chamam, chamavam, de modelo médico de intervenção, ela é ineficaz.